São Paulo Paroquidismo, mais uma galerinha. Vai depois ou não? Não? E aí, Carol? Não foge não, Carol. E aí, beleza meninas? Como é que tá? De quem foi a ideia da aventura de hoje? Minha ideia. Sua? Tô indo com a mais corajosa, então dei sorte? É claro! E aí, você gostou da ideia dela? Foi! É! Tá toda amarradona, entendeu o treinamento direitinho? Bora voar? Eu sou o Brisa, vou levar a Carol saltar de paraquebras aqui na São Paulo. Bora! Tchau! 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 E aí A gente vai à torta, acabou de chegar na metade do caminho Bora, pode ficar assumindo um salto pra gente de vida Vamos lá, vamos lá 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 Amém Música Fala pra mim, bate com o Tomás, aqui é da Lívia eu passeando aqui agora Sim, tá bacalhinha lá Olha lá, para a gente pra mostrar que o Tomás tá aqui ó Valeu, valeu Ae, chegamos, estamos e salvei, curtiu? Faria de novo, toca aqui. Parabéns pelo salto, esse foi o primeiro salto da Carol. 4 mil metros, mais de 200 por hora, faz que nem essa doidona aqui. Valeu, parabéns. Ae, when seas will cover lands, and when men will be no more, don't think you can forgive me.